Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal da MQN. O vídeo de hoje é o vídeo que todo mundo gosta, é vídeo de comprinha. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu acumulei nos últimos 2, 3 meses. Tem bastante coisa, então não vou perder tempo na introdução, vou logo ao que interessa. O primeiro item é esse daqui da Too Faced, que é esse bronzer que já estava na minha lista faz tempo. Que é esse bronzer fofinho de coração, que ele tem um lado mais iluminado, um lado mais bronzeado e você pode usar ele misturado. Você não precisa necessariamente pegar só o lado bronzeado. E ele tem um acabamento lindo na pele, ele é bem iluminado, mas ele não deixa os poros muito destacados. Porque às vezes a gente usa um blush ou um bronzer que tem mais brilho e deixa o poro super aberto, mas esse fica super bonito. E eu gosto desse tom mais frio que ele tem, eu achei que ficou perfeito pra mim. Comprei também esse blush da Clinique, que é daquela fórmula Cheek Pop, que eu acho que é excelente. Eu já tenho outras cores, comprei essa daqui que é a Ginger Pop, que é um rosa que tem meio pêssego com uns brilhos dourados. Acho muito, muito bom. Comprei também essa base da Bare Minerals. Quem acompanha aqui o vídeo, o YouTube, o blog, sabe que a base original da Bare Minerals é a minha base favorita da vida. Então toda vez que eles lançam uma derivação dela, eu compro também. Essa é uma base compacta, ela é mais fácil de usar porque ela é compacta, então não faz tanta bagunça assim como a outra, que é uma base solta. Mas ela tem um acabamento mate, então não é o meu acabamento preferido. Eu prefiro aquele acabamento mais iluminado, mas é uma base muito boa assim pra retoque e ela tem uma cobertura excelente. Muito, muito boa. Outra coisa que eu comprei, que eu já tinha e fico comprando de novo toda vez, é a Beauty Blender. Eu comprei a preta, ela tá grande assim porque ela tá molhada, mas ela é do mesmo tamanho que a rosa, tudo igual. Eu até acho que ela é um pouquinho mais fofinha, mas eu acho que ela dá um acabamento um pouquinho melhor que a rosa. Então quem puder testar a preta, eu acho que é um pouquinho melhor que a rosa, que já é excelente. Comprei na Sephora também. Quem me acompanha no Instagram, eu já tô mostrando algumas coisas lá. Comprei essa paleta da Nars, maravilhosa, a Narcissist. Que é a paleta de final de ano, uma das paletas de final de ano deles, que vem com essas quatro cores. Acho que chama Dual Intensity, essa linha, que é aquela que você pode usar seco, molhado. E sério, maravilhoso. Eu comprei mais por esse iluminador aqui, por esse blush, que eu achei muito, muito lindo. Eles são... Nossa, sério, você encosta neles, eles são super pigmentados. Eu gostei bastante dessa linha. Eu não conhecia. Eles vendem individual, mas eles sempre fazem cores exclusivas pro final do ano. Um outro produto que eu gostei bastante foi esse daqui da Bite. Quem acompanha o blog já me viu falar deles. É uma marca super natural. Eles fazem batom só. Eles não têm outros produtos de maquiagem. E eles falam que eles usam ingredientes tão naturais que você pode até comer o batom de tão natural. Por isso que eles fazem esse trocadilho com o nome Bite, que significa morder. E aí, pela primeira vez, eles fizeram um produto que não é só batom. Você pode usar no lábio, claro. Mas você pode usar também no rosto, na bochecha, no olho, onde você quiser. É um Mold Stick, que é um bastão, assim, em creme. Que você pode, como eu falei, usar onde você quiser. E ele é super pigmentado. Não super pigmentado, mas assim, ele pigmenta bem. Ele esfuma fácil na pele. E ele deixa o acabamento super bonito. Então, eu achei ele bem prático quando você quer fazer, sabe, um look meio monocromático, assim. Eu não acho que esse tom, assim, fica muito bom pra mim usar na boca sozinho. Mas, com certeza, tem gente que gosta. Mas eu gosto, assim, de usar aqui na bochecha. Dar uma bronzeada, um pouquinho no côncavo. Acho que fica super bonito. E é super prático. Um produto multifuncional. Da Clinique, também, eu comprei essa base. Que é uma base, ela tá reformulada. Que é a base Super Balanced. Quem conhece a base da Clinique sabe que essa base é uma base bem famosa. Que bastante gente gosta. E aí, eles reformularam. E agora chama Super Balanced Silk Makeup. Que é uma base pra todo tipo de pele. Eu não usei ela ainda, mas estão falando super bem dela. Estão comparendo ela com uma base da Georgia Money. Que é super cara. E essa daqui, a metade do preço. Estão falando que ela é igualzinha. Então, quis testar. Ultimamente, a Clinique tem lançado bastante base. E eu tenho acompanhado. E eu tenho gostado bastante. Então, não pude passar essa também. Comprei batons. Que não foram na Sephora. Mas, são lindos. Que são esses daqui da Jouê. Já mostrei eles aqui em outros vídeos de comprinha. Esses batons, gente, são maravilhosos. São batons líquidos. Que secam, ficam mate. A cor deles, maravilhosas. Eu gostei de todas as cores que eu comprei. Esse aqui é o que eu estou usando. É muito confortável, gente. Se você tiver a oportunidade de comprar o batom da Jouê. Compra. Porque vale muito, muito a pena. Esse daqui, o Papaiê. Que é um metálico maravilhoso. Eu estou usando quase todo dia. Esse vermelho aqui, maravilhoso. Enfim, tudo lindo. Esse daqui também, ele é um coral. Mas, também tem acabamento metálico. Mas, tipo, bem verão, assim. Tudo bem que agora é inverno. Mas, uma cor maravilhosa. Tem resenha deles lá no blog. Então, eu não vou fazer swatch. Comprei também um batom líquido. Esse da Debalm. Que chama Meat Matte Huge. Que é um batom líquido. E ele tem a cor muito parecida com esse daqui. E não sei como não falam dele por aí. Porque ele é muito bom também. Super confortável. Dura bastante. Ele tem uma sensação, assim, meio mentolada. Que eu achei bem boa. Vou fazer um pintar aqui. Ó. Ele é um pouquinho mais aberto que esse que eu estou usando. Mas, se você passar mais camadas, ele fica mais fechado. Fica mais vermelho. Gostei bastante dessa fórmula. Logo mais tem resenha. Comprei uma coisa que eu estava há muito tempo acompanhando. Assim, queria comprar e estava sempre esgotado. Quem acompanha alguma youtuber gringa, com certeza já ouviu falar que é esse corretivo da Tarte. O Shape & Tape. Desde que ele foi lançado há uns 3, 4 meses atrás, ele está sold out. Eu não acho para vender em nenhum lugar. E, finalmente, eu achei. A minha cor é a Light Medium. E ele é um corretivo para você usar tanto para, assim, olheira, como um corretivo normal. Como você pode usar na pele. Você pode, se você comprar uma cor mais escura, você pode fazer contorno. E ele tem uma cobertura maravilhosa. Ele tem um aplicador bem gordinho, bem maior do que costuma ser aplicador de corretivo. E eu gostei bastante. E a fórmula dele é muito boa também. Ele tem... A Tarte sempre tem, assim, fórmulas mais naturais, que cuidam da pele. E esse daqui não foi diferente. Ele tem manteiga de karité, óleo de girassol, óleo de peônia da flor. Ah, licorice root. Esqueci o que é. Alcaçuz. E vitamina E. Então, é uma fórmula excelente e sério. A cobertura é excelente. É muito boa. E ele fica muito natural na pele. Estou usando esse corretivo bastante. E aí, saindo da Sephora... Aliás, eu não comprei esse na Sephora. Eu comprei na Ulta. Mas saindo já das maquiagens da Sephora, eu comprei umas coisinhas da Kiko. Porque a Kiko abriu no Brasil. Não sei se abriu já ou se não abriu. Tá na iminência de abrir. Então, eu queria testar algumas coisas. Fazia bastante tempo que eu não comprava nada. E, enfim, a Kiko é uma marca muito boa. Pra quem não conhece, é uma marca super popular lá da Europa. É uma marca italiana. Que tem preços super acessíveis. E aí, eu fiquei super feliz de saber que eles vão abrir no Brasil. Então, eu queria me atualizar com os produtos. Então, eu fiz uma pesquisa pra ver o que era mais vendido. Comprei algumas coisas. Comprei essa sombrinha aqui. Que me pareceu bastante as sombras da Nars. Daquele... Com aquele acabamento que eu mostrei da paleta. Eu acho que no Astro Dimension é da MAC. Acho que é uma Dual Intensity. Eu não tenho certeza. Mas que é aquela sombra... Tá vendo que ela tem um relevo? E você pode usar seca, molhada. E ela é muito pigmentada. E eu comprei essa sombra, pra ser bem sincera. Porque falaram que ela fica linda pra usar de iluminador. Tá aqui, assim, ó. Ela é um dourado maravilhoso. E ela é super fininha. Ela fica linda na pele. Eu não usei ela no olho. Eu só usei ela na pele. Mas eu tenho certeza que ela fica linda no olho também. Ela tem cores maravilhosas. Comprei também um outro iluminador em bastão. Da Kiko. Que é o Radiant Touch. Que é um mais rosado. Ele tem uma cor bem parecida com aquele iluminador que eu mostrei no último vídeo de comprinhas. Que eu já fiz resenha. Que é aquele da Laura Mercier. Que é meio rosado. Eu achei ele bem parecido. Ele tá aqui, ó. E eu gostei da fórmula. Ele é sequinho. Ele tem um acabamento na pele que não fica cremoso. Então eu gostei bastante. Ele lembra bastante os múltiplos da Nars. Que tem essa proposta, assim, iluminador em bastão. Gostei bastante dessa cor também. E por último, da Kiko, comprei essa sombra em bastão, assim, retrátil. Que dura bastante. Mas vou contar pra você porque eu comprei. Porque eu vi uma menina usando de batom essa cor. Eu tô ficando louca. Usando sombra de iluminador. Que não tem espaço. E sombra de iluminador. Sombra cremosa de iluminador. Mas enfim. Maquiagem não tem regra, né? Então, comprei. Ele dura bastante. E a cor é muito bonitinha. Usei ele já como sombra também. Ele é um rosa, assim, meio metálico. A vez que eu usei como sombra, eu usei ele aqui embaixo do olho. Pra dar uma... Sabe? Pra dar uma corzinha. E quando eu usei de batom também, várias pessoas falaram que meu batom era lindo. Eu falei, ah, obrigada, meu batom lindo. Obrigada. Opa. Aí da MAC. A MAC lançou a coleção de Natal deles. Que chama Nutcracker. Que tem uma coisa mais linda que a outra. E eu fui forte. Só comprei uma coisa. Comprei essa paleta aqui. Que é uma paleta que vem um blush e um iluminador. Da linha Extra Dimension. O iluminador é o que eu estou usando agora. Eu estou usando blush também, mas eu usei bem pouquinho. Porque eu queria fazer uma coisa mais bronzeada. E maravilhoso esse iluminador, gente. Muito, muito lindo. Super pigmentado. Ele tem aquele... Sabe aquele acabamento? Parece que sua pele está meio molhada. De tão iluminado que está. O blush, o swatch dele, ele não fica tão... Fica super clarinho. Mas na pele ele fica bonito. Aqui, ó. Fica tão... O swatch não faz jus ao que ele é de verdade. Mas eu adorei essa paleta. Achei super bonitinha. Eu nunca consigo comprar as coisas da MAC. De coleção de Natal. Então eu fiquei bem feliz que eu consegui. Esse ano. Comprei também, gente. Essa sombra. Quem acompanha o blog sabe que sombra não é uma coisa que me pega. Sombra é tipo... Ah, né? Eu gosto. Acho bonita. Mas eu nunca compro. Mas essa daqui, gente. Chama Spellbinder. É uma sombra que é muito maravilhosa. Eu queria só ficar, tipo, pondo o dedo nela. Porque ela é uma sombra em pó. Mas ela parece uma sombra cremosa. Quando você põe o pincel... Deixa eu ver se eu acho um pincel. Quando você põe um pincel aqui, você vê que ela solta uns pozinhos. Mas ela... Você passa o dedo e ela é cremosa. E o que é mais incrível nela é que ela tem uma... Tá vendo que ela tem esse desenho, assim? E não importa como você passa o dedo. Você pode apertar, mexer... Ó. Ela é super pigmentada. Mas ela não... Esse... Ela não perde esse desenho. É uma coisa muito incrível. É muito incrível. Eu tô usando ela hoje no meu olho. Mas eu tô usando bem levinho, assim. Ela é uma sombra bem pigmentada. E realmente, gente. Ela é muito mágica. Até o nome eles fazem Spellbinder. Que é, tipo... Unidas por um feitiço. Seria a tradução. E é realmente... Eu acredito que é uma mágica. Porque... Você sente que é um pó, mas... É cremoso. E ao mesmo tempo ela não perde essa textura. Gente, eu tô perdendo sono pensando nessa sombra. Ela é muito linda. Se eu não me engano, são nove cores. E você pode usar também seco ou molhado. Maravilhoso. Tô sinceramente pensando em comprar outras cores. Porque... Preciso ficar passando o dedo nelas. Entender como que elas são... Como que essa textura não some. Quero entender. Ah, e uma última coisa que eu comprei na Sephora que eu esqueci de mostrar. É esse lápis de sobrancelha da Benefit. Já resenhei bastante coisa dessa linha nova da Benefit de sobrancelha. E aí eu queria ver como funcionava também esse de sobrancelha. Que é bem fininho. Ele tem um lado fininho. Um lado com a escovinha. É o que eu usei hoje pra preencher minha sobrancelha. Eu achei que ele é bem parecido com o Goof Proof. Que é aquele que é chanfradinho. Só que eu achei esse um pouquinho mais seco. Então, a linha de sobrancelha deles tem um condicionador de sobrancelha. Que eu tinha achado ele meio inútil. Eu não tinha entendido muito o papel dele. Mas agora que eu comprei esse. Eu percebi que quando eu passo o condicionador. Ele fica mais emoliente. E eu consigo pigmentar mais fácil. Porque ele é um pouquinho mais seco. Tirando esse detalhe. Eles são bem parecidos. O chanfrado e esse. O resultado é igual. Você consegue tanto uma sobrancelha bem natural. Quanto uma sobrancelha taturana. É mais uma questão de preferência mesmo. E aí, agora... Ah, tem mais uma coisa de maquiagem. Depois, rapidinho, skin care. Comprei também essa coisinha de final de ano da Benefit. Essa latinha fofinha. Esse kit. Que vem um rula bronzer. Uma máscara. Roller lashes. Um professional. E um rula. Eles vêm aqui dentro da latinha. E essa latinha é fofa. Você pode reusar. Esses kits da Benefit são sempre bem bonitinhos. Então, vem um rula. Tamanho normal. A roller lashes. Que eu nunca tinha usado. Também em tamanho grande. E o professional. Que um monte de gente gosta. Eu, particularmente, não gosto muito. Assim, gosto médio. E vem um tamanho baby aqui. Do Gimme Brown. Que eu amo de paixão. É um produto que... Sério. Eu compro de novo. Assim, já perdi as contas de quantas vezes. E aí, skincare rapidinho. Que são umas coisas que eu gostei bastante. Coisas que eu já comprei de novo. Esse olhinho T3 da The Body Shop. É o melhor secativo de espinha. Pra quem tem espinha e pele oleosa. Tem que experimentar esse negócio. Porque, às vezes, eu tô com tipo... Sabe quando você sente que vai vir uma espinha? Põe o olhinho à noite de manhã. Eu sinto que a espinha... Claro, ela tá lá ainda. Mas ela não tá dolorida. E ela não... Parece que ela não sai, assim, na pele. Ela fica... Se resolve lá dentro mesmo. É muito bom esse olhinho. E pra quem tem... Quando a espinha também já saiu... Pra secar, ela é excelente. Esse olhinho é muito bom. Comprei na Kiehl's esse Cleansing Oil. Que eu adoro o Cleansing Oil. E é da linha Midnight Recovery. Que eu já testei o olhinho. Nessa linha. Um óleo noturno. Um sérum noturno. E deu muito certo pra minha pele. Então, eu quis testar o óleo de limpeza. Essa máscara, gente. Maravilhosa. Que é a Turmeric Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. É uma máscara muito boa. Muito, muito boa. Ela deixa a pele muito macia. Sério. Muito macia. E eu vi que a Kiehl's... Já lançou no Brasil. Então, vale super a pena conhecer. E uma máscara diferente. Que é essa da Bostia. Quem acompanha o blog sabe que a Bostia é uma marca de skincare que eu adoro. É uma marca japonesa. E eles lançaram um tipo de máscara diferente. Tá vendo que ela é bem líquida. E você usa ela no banho. Você passa, assim, com o rosto molhado. Você passa dois pumps. Põe a máscara. Máscara, né? É como se fosse um óleo. Um óleo, um sérumzinho. Põe e vai dormir. Você não tira, não seca. Você deixa secar sozinha. E a pele fica super hidratada. Eu já fiz... Ela é da linha Tsubaki. Eu já fiz resenha de outros produtos da linha Tsubaki. Eu acho excelente. E esse daqui não foi diferente. Gostei pra caramba também. E o último item é um item de cabelo. Que é mais uma enquete. Eu queria saber o que vocês acham. Que é esse produto aqui da Davines. A Davines tem produtos excelentes de cabelo. Vários produtos, assim, favoritos meus são da Davines. E aí... O que acontece? Está uma moda aqui nos Estados Unidos de pintar o cabelo de rosa. Sabe fazer aquele ombre com a ponta bem rosa? E aí as meninas estão usando isso daqui. Que é uma... Ele não é uma tintura temporária. Na verdade ele é uma máscara. Eu vou abrir pra vocês verem. É uma máscara pink. Que é pra ser usado pra quem tem cabelo vermelho. Pra manter a cor por mais tempo. Só que quem não tem o cabelo vermelho. Quem tem o cabelo claro naturalmente. Ou descolorido. É... Ele deixa o cabelo meio rosa. Super interessante. E aí o bom é que eles saem. Tipo, seis, sete lavagens e sai tudo. Eu já usei. Eu deixei meu cabelo rosa. Só que foi bem na época que eu fiquei doente. Então eu não gravei vídeo. Não fiz post. Então ninguém viu. Mas se vocês quiserem, me deixem aqui nos comentários. Que eu posso fazer um vídeo mostrando pra vocês. Achei bem interessante. Uma coisa assim. Pra você usar um tempinho. Depois seu cabelo volta ao normal. Esses eram os produtos que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos no canal ainda, não esquece de se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Compartilha com os amigos. Deixa comentário que a gente adora. Todos os produtos que eu citei vão estar linkados aqui embaixo na caixinha de informação. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.